A oitava edição do Festival Universitário está abordando o tema Transver o que se vê, um convite ao público a fazer uma reflexão. O evento começou em 19 de setembro e segue até o dia 21. O primeiro dia teve na sua programação palestra do professor Universitário Federal do Piauí, Fábio Passos, além de exposições. Problematizar a invisibilidade das pessoas com deficiência. A minha fala está embasada tanto no meu fazer artístico quanto na minha reflexão filosófica que busca exatamente perguntar onde estão esses corpos de pessoas com deficiência na nossa sociedade como um todo. A primeira edição do FUCA foi realizada em 2014. O propósito é fortalecer o cenário artístico e cultural da comunidade interna e externa da universidade através das expressões artísticas integradas e complementares ao processo educativo. Esse festival traz para todos nós aqui o que nós não conseguimos trazer para os nossos alunos no dia a dia, na sala de aula, é algo diferente, algo novo, com pessoas de fora. Então a gente agradece muito a todos que valorizam esse tipo de evento na nossa universidade tecnológica que está sempre antenada e voltada para cultura e arte. Diversas atividades, elas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 22 horas. O festival proporciona a vivência de manifestações artísticas. A programação é toda gratuita e nós também temos duas exposições. Então nós convidamos a todas as pessoas da comunidade que estejam na UTF-PR. O cronograma de todas as atividades pode ser conferido no site utfpr.edu.br barra campus barra pato branco barra agenda.